Hoje nós estamos fazendo a conferência, sobre a 12ª Conferência Ministerial da OMC, a gloriosa MC12. Não é nome de DJ, não, mas parece. A MC12. Estão explicando, aqui estava explicando o ministro Fernando Pimentel, que é uma conferência bianual. Eu achava que era anual, mas é bianual, uma vez a cada dois anos. E essa, inclusive, está sendo atrasada porque a última não ocorreu por conta da pandemia. Outra notícia, um pequeno aviso para os nossos amigos da mídia, como parte desse nosso esforço para aumentar o diálogo e o contato com vocês, foi tomada uma providência logística importante, que foi a reabertura da lanchonete. A lanchonete do Itamaraty, tradicionalmente, é o local onde, ali na passarela entre o Nexo I e o Nexo II, é o local onde jornalistas diplomatas conversam. E já houve até uma matéria do valor econômico, que surgiu de um encontro casual do nosso colega Daniel Ritner aqui com o ministro, embaixador, desculpe, embaixador Luiz Gasser. Então, eu me recordo, sou idoso bastante para me recordar, de quando a, como é que chamava, a Maria Helena Taquinardi, não era? Da Gazeta Mercantil, ela praticamente tinha o segundo escritório dela, talvez o primeiro, na lanchonete. E o Itamaraty inteiro ia conversar com ela. A gente era terceiro secretário na época, lembra, Luiz? E a gente ficava impressionado. Nossa, a Taquinardi é famosa. E a gente era tão bem informada que a gente comprava a Gazeta Mercantil para saber o que os nossos chefes estavam pensando. Hoje em dia, a Gazeta foi meio que sucedida pelo valor econômico, também muito bom jornal, só tenho pena que não chegue a edição impressa à Brasília. Mas, enfim, terminado os pequenos avisos, queria anunciar a presença aqui do embaixador Sarkis, Sarkis, não é erro, realmente são duas vezes Sarkis, que é o nosso secretário de Assuntos Econômicos, que vai acompanhar o ministro Carlos França à reunião, à 12ª Conferência Ministerial da OMC, a OMC 12. E com eles estão três dos chefes de departamento envolvidos. Acho que é um esforço transversal, mas aqui estão bem representados. O embaixador Luiz Gasser, que cuida de serviços em indústria, dois tracks aqui, ou trilhos da pauta da OMC. Investimentos também, está me dizendo aqui. O ministro Alexandre Guislene, que cuida de agricultura, agronegócio, um outro track, um outro trilho. O diplomata tem que aprender a não usar palavras inglesas, é um vício, sobretudo em ocasiões formais como essa. É um trilho da OMC à questão de bens agrícolas, trilho importante para o Brasil. E, finalmente, o ministro Fernando Pimentel, que tem um nome novo, mas para mim isso era eternamente o DEC, o diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, gloriosa memória, que tem um papel, digamos assim, transversal de integrar toda a pauta da OMC e apoiar a nossa missão em Genebra. Enfim, ele está a todos os aspectos institucionais da OMC, em particular, estão a cargo do ministro Fernando Pimentel. E, portanto, vamos então passar, de novo o espírito da coisa é que a gente tenha uma breve intervenção de cada um e deixando o máximo de espaço possível para a parte que eu sei que os nossos amigos da mídia mais gostam, que é a perguntas e respostas. Sarkis, por favor. Obrigado. Bom, bom dia. É um prazer, uma satisfação estar de volta nessa interação com os amigos, colegas da imprensa, da mídia. O tema de hoje é a 12ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, organização essa que foi estabelecida em 1995, Brasil é membro fundador, originário da organização, é um dos países tradicionalmente mais ativos dentro da Organização Mundial do Comércio, já o era na época do GAT, nas décadas que antecedem a criação da organização. O Brasil desempenha um papel importante, historicamente, nas negociações da OMC, desde a criação da OMC, ela é um furo permanente de negociações, seria importante aqui ressaltar os três grandes pilares de atuação da Organização Mundial do Comércio, o pilar de liberalização e negociações com vistas à liberalização do comércio em várias vertentes, o segundo pilar muito importante também para o Brasil, que é o pilar do sistema de solução de controvérsias, que hoje está paralisado por suspensão dos trabalhos, impedimento dos trabalhos do órgão de apelação, que é parte do sistema de solução de controvérsias. O Brasil busca revitalizar, trazer de volta a operacionalização do órgão de apelação do sistema de solução de controvérsias. E um terceiro importante pilar é o da transparência e do monitoramento das políticas comerciais à luz das regras que são continuamente acordadas na Organização Mundial do Comércio. Não só regras, mas também declarações e interpretações desses compromissos. Esses são os três grandes pilares da OMC. Liberalização e negociação, com vistas à liberalização, sistema de solução de controvérsias, transparência e monitoramento. O Brasil chega na OMC preparado para ser ambicioso, mas ao mesmo tempo realista, em todos esses três pilares. Chega também preparado para ser um importante facilitador, como historicamente tem sido na organização. Um país que constrói pontes com diferentes grupos de países. O Brasil é ativo, por exemplo, no grupo de Gairns, que é o grupo dos países produtores e exportadores agrícolas importantes. Vários países da América Latina, quase todos, são membros do grupo de Gairns, os principais produtores e exportadores agrícolas. O Brasil é membro do grupo de Atwa, que é um grupo que reúne a União Europeia, Canadá, Japão, Austrália. Recentemente teve o ingresso do Reino Unido, no grupo de Ottawa. O Brasil também é ativo nesse grupo, como no grupo de Gairns, por vezes líder em iniciativas. Assim tem sido, em preparação à 12ª Conferência Ministerial da OMC. O grupo de Ottawa é um grupo especialmente interessado na reforma da organização e na manutenção da organização, como a plataforma principal para o tratamento de certos temas centrais na regulamentação do comércio internacional. O grupo de Ottawa tem sido muito ativo, por exemplo, no restabelecimento pleno do sistema de solução de controvérsias. O Itamaraty não trabalha sozinho, o Itamaraty coordena o tema OMC e das negociações da MC12 com vários órgãos, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, outros órgãos setoriais, na medida em que as negociações demandam comentários, sugestões de outros órgãos. O Itamaraty tem, como dizia o embaixador Aquiles, não só uma tradição de atuação transversal na OMC, mas também, com o tempo, adquiriu uma capacitação de atuação em temas específicos, como investimentos e serviços, agronegócio em geral, propriedade intelectual, e assim sucessivamente. Todos esses temas estarão na agenda da conferência ministerial da OMC. Eu vou brevemente listar aqueles temas que serão centrais na negociação na próxima semana. As negociações já vêm sendo conduzidas por nossa extraordinária equipe em Genebra, por nossa missão junto ao OMC, liderada pelo embaixador Parola, Alexandre Parola. Temos ali um time de negociadores muito capacitados e nós vamos nos juntar a esse time para apoiar o ministro, o ministro Carlos França, nosso chanceler, como chefe da delegação brasileira. Teremos vários encontros bilaterais, grupos informais de negociação e daremos continuidade a esse esforço negociador lá de Genebra com a nossa missão. O que estará em jogo, então? Eu diria quatro ou cinco temas fundamentais. O primeiro tema é comércio e saúde. A resposta da OMC, as lições aprendidas durante essa pandemia. É um tema transversal, trata de questões sanitárias, trata de questões de facilitação do comércio, redução de restrições à exportação de insumos, bens farmacêuticos, vacinas e assim sucessivamente. Questões também de proteção intelectual, de direito de propriedade intelectual, afetas ao acordo TRIPS. há uma série de temas que estão enquadrados nas negociações sobre comércio e saúde. O ministro Pimentel, mais adiante, falará um pouco mais sobre as questões chaves nesse pilar. O segundo pilar das negociações é o de subsídios à pesca, de reforma e disciplinamento mais efetivo dos subsídios à pesca, sobretudo os subsídios ilegais, que têm levado a um excesso nessa atividade econômica, excesso esse que compromete a sustentabilidade da própria atividade econômica e também compromete a sustentabilidade no que diz respeito à biodiversidade, afeta a pesca, aos mares e assim sucessivamente. O Brasil é muito ambicioso nesse segmento, tem feito propostas de restrições efetivas e espera que o MC possa, nesse pilar, dar uma contribuição importante para o desenvolvimento sustentável. O terceiro pilar extraordinariamente caro ao Brasil é o da agricultura. Agricultura em várias dimensões, acesso a mercados, subsídios agrícolas, como se chama na OMC, apoio doméstico, barreiras outras, não só barreiras tarifárias, barreiras sanitárias. Eu creio que os principais temas na mesa são, na área agrícola, o apoio doméstico, subsídios, os estoques públicos, um tema de interesse de alguns parceiros, como Índia e países de menor desenvolvimento relativo, acesso a mercado, um tema que também interessa ao Brasil, como a redução de subsídios agrícolas, interessa aos Estados Unidos. Nós temos procurado construir consenso para que haja um avanço efetivo na OMC no temário agrícola. A OMC é, talvez, a principal plataforma para que avanços ocorram na redução daqueles subsídios que são distorsivos à agricultura, que geram ineficiências econômicas, geram perdas de eficiências ambientais nas questões agrícolas. Então, o Brasil quer ver avanços junto com os nossos parceiros do grupo de Cairns, como Austrália, Nova Zelândia, Argentina, e outros parceiros aqui da nossa região, e também parceiros do grupo de Ottawa, como o Canadá e alguns outros. E o outro tema importante é o tema da reforma da OMC. Também um tema que o Brasil vem trabalhando com a União Europeia, especialmente, fez uma proposta para a criação de um grupo de trabalho sobre reforma, para que a organização seja mandatada nos próximos meses, após a reunião ministerial, chegar a conclusões importantes sobre solução de controvérsias e outro tema. Um quinto tema importante é o avanço das negociações plurilaterais dentro da OMC. Negociações plurilaterais que ajudem a organização a ser mais efetiva e viva na liberalização e na regulamentação do comércio e dos investimentos. O Brasil espera que um resultado saia desse pilar, que é o resultado de regulação doméstica de serviços. O embaixador Gasser vai comentar um pouco mais sobre outros exercícios plurilaterais da OMC e o ministro Alexandre Isleine vai comentar sobre a agenda de agricultura na OMC 12. Eu fico por aqui e logo mais a gente responde a perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Sarkis. Deixa eu só acrescentar alguma coisa sobre aspectos logísticos e datas, que eu já reparei que desperta o interesse da mídia. O ministro França está de partida para uma visita bilateral a Moscou, vai visitar a Rússia, terá dois dias de trabalho em Moscou, que são a segunda e... exatamente, a segunda-feira, 29 de novembro, a terça-feira, 30 de novembro. Na quarta, dia 1º de dezembro, é o deslocamento de Moscou para a Genebra. A delegação já estará lá. O nosso pessoal, os nossos negociadores, nos primeiros dias já estarão se reunindo com os seus contrapartes. Então, dia 30 e dia 1º, a conferência já terá começado. O ministro França chega. Como é comum os ministros chegarem para os dias finais da negociação para resolver os pontos que ficaram pendentes, estará lá, portanto, na quinta-feira, dia 2 de dezembro, e na sexta-feira, dia 3 de dezembro. E aí se encerra a conferência. Eu não sei se vai ter uma daquelas sessões maratona que vão até às 4 horas da manhã, Sarkis. Vamos ver se a coisa vai por aí. Vamos dar a palavra, peço para os nossos colegas diretores de departamento serem extremamente sucintos e breves nos seus comentários, sem repetir o que o Sarkis disse, só acrescentando alguma coisa que complemente e enriqueça, porque eu sei que a interação aqui que a gente tem nas perguntas e respostas é particularmente útil e também nos ajuda a ver o que desperta mais o interesse de vocês. Então, pela ordem, quem começa, Sarkis? Não, o que vocês acham? Quem quer falar primeiro? Fernando? Fernando? Fernando, por favor. Fernando, diretor do departamento econômico, tem a visão mais global do processo. Depois, o embaixador Gasser e o ministro Gislene podem falar de temas setoriais. Obrigado. Boa tarde. Só para continuar rapidamente esse voo de águia, digamos assim, sobre os temas da AMC, eu acho que seria interessante, talvez ajude a conversa depois com as perguntas, dizer quais são os principais pontos que ainda estão entravando as negociações de maneira bem ampla. em subsídios à pesca, um dos principais pontos remanescentes é a ideia de quem tem o direito de manter subsídios. Países em desenvolvimento importantes falam eu não tenho direito, eu quero continuar a poder subsidiar o quanto eu quiser, ou com ampla liberdade, digamos assim, e isso é complicado porque países em desenvolvimento já estão entre os maiores subsidiadores. E se o objetivo é diminuir a sobrepesca, principalmente, preservar os estoques pesqueiros, o objetivo é de sustentabilidade, você precisa de uma outra equação. Então, esse é um ponto que está, talvez, o principal ponto em aberto, a negociação. A negociação comércio e saúde está bem encaminhada, um dos principais pontos em aberto tem a ver com propriedade intelectual, defesa da propriedade intelectual. a clareza de que a questão cabe na declaração de comércio e saúde, o que não se sabe é como. A negociação em Genebra está no impasse. Foi bem noticiado, vocês sabem, havia uma proposta de países, principalmente de países em desenvolvimento, em relação à propriedade intelectual, para uma moratória ampla. Outros países, principalmente liderados pela União Europeia, são contrários a esse tipo, a uma moratória tão ampla, há uma certa, há uma busca por alguma convergência, mas ainda está, esse aspecto ainda está, por ser fechado, digamos assim. Na minha área, essas são as duas negociações mais candentes, e eu estou aberto para perguntas depois. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Vamos continuar agora com o embaixador Luiz Gasser, diretor do Departamento de Promoção de Serviços e Indústria. Bom dia a todos. na área de competência do meu departamento, nós temos três temas principais, ou seja, três declarações ministeriais que estariam sendo tratadas nessa conferência da OMC. A primeira tem a ver com facilitação de investimentos, em que a negociação é baseada largamente no acordo que o Brasil, no modelo de acordo de investimentos que o Brasil desenvolveu, que se chama Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos. Essa declaração, por sua vez, não significará a finalização desse acordo internacional. Essa declaração ministerial sobre facilitação de investimentos vai ser um instrumento, em que se vai registrar o progresso obtido até aqui, e com expectativa de celebração desse instrumento internacional até 2022. Esse acordo tem importância para o Brasil, no sentido de que é uma prioridade a atração de investimentos e a facilitação de investimentos, principalmente no ambiente em que o mundo hoje atravessa de pós-pandemia ou durante ainda a manifestação da pandemia e levando em conta o efeito que isso tem sobre o fluxo de investimentos internacional. Então, para o Brasil, essa agenda da facilitação de investimentos é muito importante. A outra declaração ministerial que eu quero mencionar tem a ver com regulamentação doméstica em serviços. Esse é um tema já conhecido na OMC, já é um mandato, já existe um mandato negociador claramente definido, e ele trata de questões como autorização para a prestação de serviços, licenciamento para a prestação de serviços. São regras horizontais que se busca adotar para facilitar, por sua vez, a prestação de serviços, e também há listas específicas de compromissos que os países estabelecem, em que congelam aquele compromisso de facilitar para prestadores estrangeiros a prestação de serviços. No caso do Brasil, por exemplo, nós fizemos compromissos em telecomunicações, em serviços postais, transporte marítimo e transporte aéreo. Compromissos adicionais em relação aos que já constam da nossa lista de serviços na OMC, no Acordo Geral de Comércio de Serviços, o GATS. Outro item importante, bom, então, regulamentação doméstica de serviços, vai haver, sim, uma decisão ministerial, como eu havia dito, e que se conclui esse acordo, essa iniciativa. Essa é uma grande, digamos, um desdobramento muito importante. O terceiro tema é o comércio eletrônico. Então, primeiro, investimentos, facilitação, o segundo, regulamentação doméstica de serviços, e o terceiro, comércio eletrônico. O comércio eletrônico, nessa ministerial, vai ter uma declaração ministerial importante, que vai prorrogar a moratória, que já existe desde a ministerial de 1998, que congela a cobrança, ou que não permite a cobrança dos direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas. Isso é para o Brasil. O Brasil é co-patrocinador dessa declaração ministerial. É importante também que, enquanto não temos um acordo internacional sobre o comércio eletrônico, essa moratória permite que o comércio evolua sem a imposição de direitos aduaneiros. Essa é a terceira declaração ministerial, comércio eletrônico. Existe uma negociação em andamento na OMC sobre comércio eletrônico, que seria o primeiro acordo internacional sobre comércio eletrônico. Ele não será concluído para a ministerial, mas se busca esse avanço. Mais uma vez, neste caso, será uma declaração dos países que estão coordenando a negociação. Ela está em andamento. E buscamos, portanto, uma conclusão ainda em 2022, nesse acordo que vai, portanto, estabelecer as regras multilaterais para que o comércio eletrônico evolua e, enfim, que haja... Enfim, são várias questões que eu posso depois mencionar que estão envolvidas nessa negociação multilateral, ou plurilateral, por enquanto, e que se busca transformar num acordo no âmbito da OMC. Tem a ver com a facilitação do comércio eletrônico. São temas variados, como spam, cobrança indevida, ou mensagens indebidas, direitos de privacidade, enfim, além da questão, propriamente, da imposição de direitos aduaneiros. É uma questão muito complexa e que envolve vários temas em si. São esses os três temas, as três declarações que eu quero mencionar nesse momento. Obrigado. Obrigado, embaixador Gasser. Continuando um pouco com as questões logísticas, comporão a delegação, além do ministro Carlos França, o Ministério da Economia está enviando o secretário de Comércio Exterior, o doutor Lucas Ferraz, com mais, eu creio que, três assessores, estará integrado conosco lá em Genebra durante a MC12. E daqui do Itamaraty, além do nosso pessoal que está lá permanentemente, comandado pelo embaixador Parola, irão o ministro Fernando Pimentel, aqui presente, que é o ponto focal aqui em Brasília, no Itamaraty, para os temas da OMC, o ministro Alexandre Guislene, que é o nosso principal negociador aqui para temas agrícolas, o embaixador Gasser decidiu deixar uma chance para o conselheiro Alessandro Pinto, chefe da Divisão de Negociação de Serviços, e está indo também a secretária Mariana Goulart, da Divisão de Defesa Comercial, uma das nossas melhores especialistas em temas de subsídios e painéis e controvérsias e temas similares. Eu queria recordar que, tradicionalmente, a elite intelectual do Itamaraty são os negociadores comerciais. Então, mandamos a nossa tropa de elite para esse tipo de reunião. Eu nunca fui negociador comercial, vê-se bem, há uma razão para isso. Nós estamos mandando os nossos melhores funcionários para essa reunião. O ministro Alexandre Guislene, para complementar. Muito obrigado, embaixador, pelas suas palavras. Eu queria só falar um pouco sobre o quadro da negociação agrícola em Genebra. O que nos espera nessa 12ª Conferência Ministerial? Existe... Nós vamos ter um choque de visões dentro dessa ministerial. O Brasil faz parte de um grupo de países que têm grandes exportadores agrícolas, que têm uma agenda proativa de liberalização do comércio, de redução das distorções, de abertura comercial. Nós temos uma agenda sobre a mesa, que será discutida. Inversamente, existe uma agenda de regressão. Uma agenda voltada para diminuir o regramento internacional, a ampliar a margem para distorções, ampliar o grau de subsídios distorsivos dentro do mercado agrícola. Isso significa várias coisas. Significa que, em uma organização em que o consenso é a regra para a tomada de decisão, as perspectivas para um acordo concreto são pequenas. Trabalharemos para conseguir avanços, mas estamos, enfim, otimistas no sentido de conseguir avanços que sejam modestos. Mas há um risco de retrocesso. E isso vai envolver um trabalho diplomático grande da parte brasileira, no sentido de, se não melhorar, ao menos manter as condições de troca no comércio internacional da área agrícola. Então, as propostas que estão sobre a mesa pelo lado do Brasil, as propostas principais que estão sobre a mesa são apoio doméstico, redução dos subsídios agrícolas. O Brasil, junto com essa coalizão de países, defende a redução de 50% dos direitos de subsídios extorsivos, bem entendido, até o ano de 2030. Nós defendemos a retomada de negociações sobre acesso ao mercado, sobre redução de tarifas na área agrícola, tendo em vista que a tarifa média cobrada na área agrícola quase, enfim, é muito superior à da industrial. E defendemos também o fortalecimento do acordo de medidas sanitárias e efeitos sanitárias para que elas sejam tomadas, enfim, mundo afora, mais firmemente, com base em evidências científicas e que sejam mais abertas à inovação e a novas tecnologias. Inversamente, existem outros temas que estão colocados na agenda. Há uma proposta de estoques públicos que está colocada na agenda que significaria, em termos práticos, a permissão para concessão de subsídios ilimitados por parte de países em desenvolvimento. Esse é o quadro em que nós vamos operar. E, apesar, nós vivemos nesse pequeno dilema de que, apesar das perspectivas concretas de acordo serem pequenas, a tensão, o impulso para que haja um acordo na área de agricultura é muito forte dos dois lados. Esse é um pouco o quadro em que nós vamos atuar, embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. O embaixador Sarkis reclamou comigo que eu excluí da delegação, mas não é verdade. Eu já tinha dito bem no começo que ele ia acompanhar o ministro França nessa tropa de elite que estamos mandando para defender os interesses brasileiros lá na MC12. Vamos, então, abrir para perguntas. Por favor, a senhora aqui. Ah, está. Não esqueço. Eliana Oliveira, do Globo. Eu tenho duas perguntas, está? Uma é o seguinte. O Brasil, ele vai a essa ministerial? Qual o posicionamento político? Levando em conta, primeiro, a diretora-geral da OMC já declarou que existe uma preocupação dos países em desenvolvimento com protecionismo ambiental. Dois. O Brasil é um potencial alvo desse protecionismo com essa medida da União Europeia. Então, eu queria saber se o Brasil vai a essa ministerial, se ele está junto com outros países tropicais ou em desenvolvimento, que também tem essa mesma preocupação. A outra pergunta, acho que o ministro Fernando Pimentel pode responder, só para eu entender melhor, porque esse assunto foi muito debatido, foi muito publicado, essa questão da propriedade intelectual na parte de saúde. É só para relembrar o que está sobre a mesa. Tem uma proposta da diretora-geral, tem uma outra da Índia. Só para me atualizar, pode ser? Obrigada. Muito obrigado. Inclusive, a senhora respeitou aquela nossa regra que eu esqueci de mencionar, de se identificar e identificar o veículo. Hoje, nós estamos um pouco mais tranquilos em termos de quórum. Então, você teve direito a duas perguntas, mas é só porque foi a primeira. Os seguintes, pergunta uma só, por favor. E, se houver mais tempo, dá uma volta de novo. Portanto, Sarkis, você quer falar ou começar? Obrigado. Muito importantes perguntas, Eliane, duas, que vão ser tratadas, sim, de alguma maneira, na conferência ministerial da OMC. Quanto às questões ambientais e ao protecionismo ambiental, é importante dizer que nós estamos em um contexto mais protecionista do que aquele contexto que prevaleceu até a crise financeira de 2008. Até a crise financeira de 2008, o comércio mundial crescia mais do que o PIB mundial. Então, o comércio era uma força agregadora, uma força de promoção do crescimento das economias. E muitas economias se beneficiaram disso. Desde então, da crise financeira de 2008, a gente viu uma retração do comércio relativamente, quando comparado ao PIB mundial. Então, nós estamos, do ponto de vista, assim, grosso modo, econômico, macroeconômico, comercial, num período ainda de forças protecionistas. Interessa a todos, interessa ao Brasil, que essa recuperação pós-pandemia leve o comércio a atuar da maneira como nós vimos ele atuar, por duas décadas até a crise de 2008. Com muita força, com muito dinamismo, gerando ganhos para todos, em todos os setores e para todos os países, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Esse é o interesse do Brasil nas negociações na OMC. E fazer da OMC o motor desse processo de recuperação e de reformas estruturais, pelas quais as economias vão se integrar de modo mais transparente, assentando as regras do jogo, conformando o level playing field. Quanto à questão ambiental, o Brasil entende que comércio e meio ambiente podem ser tratados, sim. A OMC tem responsabilidades em relação ao desenvolvimento sustentável. Faz parte do acordo de Marrakech estimular a OMC para que ela responda aos desafios do desenvolvimento sustentável. Eis por que o Brasil é muito ativo nas negociações de pesca, porque lá estamos tratando da sustentabilidade de uma atividade econômica e estamos tratando também da sustentabilidade dos nossos mares. de uma fonte de proteína extraordinária, que são os peixes, e da própria sustentabilidade marinha, se eu posso assim dizer. Há uma declaração sobre comércio e meio ambiente, sobre comércio e sustentabilidade sendo discutida, o Brasil tem feito comentários a ela. O Brasil tem interesse de que a OMC trate mais de comércio, para que o comércio seja parte da solução dos nossos problemas ambientais. Essa é a visão do Brasil. A Organização Mundial do Comércio não pode ser uma fonte de protecionismo, não pode ser uma fonte de medidas unilaterais, discriminatórias. Nós temos que usar a motivação, os princípios de motivação da OMC, como as vantagens comparativas e os ganhos que os países retiram das vantagens comparativas, quando liberalizam reciprocamente os seus mercados. O Brasil entende que, na área agrícola, por exemplo, não só o Brasil é eficiente e produtivo, em boa parte do seu agronegócio sustentável, mas podendo exportar mais e diversificar a sua produção agrícola, o Brasil pode disseminar a sua eficiência ambiental e agricultura com vários parteiros, ao mesmo tempo que provém soluções para a segurança alimentar do mundo. O Brasil tem sido um país supridor de alimentos durante esses dois anos de pandemia, com muita resiliência, com muita competitividade e com muita segurança. Então, é importante que, na área de comércio e meio ambiente, a OMC contribua com seus princípios de liberalização, de não discriminação, de redução daqueles subsídios que são distorcivos à atividade econômica, que são distorcivos ao comércio e que são distorcivos ao desenvolvimento sustentável. Esse é o caso da pesca. O Brasil tem sido ambicioso, propôs redução efetiva, não é o Brasil que... São outros países que reagem de modo mais resistente a essas proposições. O Brasil não é um grande produtor pesqueiro, é uma atividade que, no Brasil, a gente desempenha de modo muito sustentável. Sobre propriedade intelectual, o tema está sendo tratado, como dizia o ministro Fernando, no âmbito das discussões sobre comércio e saúde. Há uma proposta da Índia e da África do Sul sobre waiver em relação ao acordo de tripes. Alguns países, como a União Europeia, países membros da União Europeia e outros, resistem a esse tipo de waiver. O Brasil cedo se colocou no processo a favor de um papel da OMC, no sentido de retirar as lições que a crise nos trouxe. Há ainda esclarecimentos a serem feitos sobre o acordo de tripes. Há como países implementarem melhor as flexibilidades do acordo de tripes. O Brasil, na sua legislação, fez os avanços que o acordo de tripes finalmente trouxe ao longo dos últimos 15 anos. Por exemplo, mediante licença compulsória, há algo a fazer nessa matéria, em algumas legislações nacionais, especialmente em países de desenvolvimento. E, mais importante, é preciso preservar um ambiente de incentivos adequado para a produção de vacinas em países de desenvolvimento. O Brasil quer ver e promover, junto com a diretora-geral da OMC, e também a OMS e a OMP, quer ver mais produção de vacinas em países de desenvolvimento. Essa é uma maneira de garantir mais segurança à saúde pública, em respostas às futuras pandemias. Então, essa tem sido a nossa percepção. Ainda há uma clivagem de visões sobre a questão do waiver, especificamente. O Brasil tem sido um facilitador desse diálogo, tem buscado encontrar alternativas para que um consenso ocorra. O Brasil deverá fazer isso em todas as matérias, e deverá fazer isso, sobretudo, globalmente. Muito obrigado. Não sei se o Fernando quer complementar sobre propriedade intelectual. Só para... Se tiver alguma outra pergunta depois, só para indicar, o tema estava sendo tratado em torno do conselho de TRIPS, mas o impasse lá não foi superado. Então, estão sendo levadas agora as questões para os ministros. Elas continuarão sendo tratadas na MC12, mas a questão está indo ainda em aberto. Muito obrigado, Fernando. Próxima pergunta. Oi, gente. Bom dia. Natália Fruedo, SBT. Eu queria seguir tratando desse assunto da propriedade intelectual e dos medicamentos e vacinas contra a COVID, porque hoje as farmacêuticas, inclusive, estão anunciando medicamentos de prevenção. E eu queria, se os senhores pudessem detalhar, que proposta de consenso é essa do governo brasileiro? O Brasil quer ver mais produção de vacinas em países em desenvolvimento. Mas qual seria a proposta para resolver esse impasse? E a segunda pergunta, sobre a Rússia. Essa ida do ministro é uma antecipação da visita que o presidente deve fazer à Rússia, que tem essa previsão, e se já tem uma data de sinalização da ida do presidente para lá. Muito obrigado. Fernando, você quer complementar? Então, só para dar um pouco do contexto, por que está travado, porque os países estão... Será que vai ficar mais fácil? Por que está travado? A proposta original tem o apoio de 64 países, mais ou menos. A proposta encabeçada, digamos, liderada por Índia, África do Sul. Como o embaixador Sarkis falou, três outros países do outro lado lideram a resistência à moratória. União Europeia, principalmente, mas também Suíça e Reino Unido. Os Estados Unidos, em algum momento, chegaram a falar de apoio à moratória sobre vacinas, especificamente, mas nunca chegaram a detalhar o que eles querem dizer. Então, a solução está sendo buscada a partir das negociações. E, basicamente, o que eu poderia resolver a questão, os países que são contra a moratória, principalmente, falam que ela tem um escopo muito grande. Ela, basicamente, tem um tempo indeterminado. Ela diz, enquanto durar a pandemia, mas quem decide quando a pandemia acabou seria o órgão da AMC, onde os países têm direito a veto. Então, teoricamente, por tempo indeterminado. E também, para desenhos industriais, um escopo muito amplo, digamos assim, para todos os remédios. E vacinas, tratamentos. Os países que são contários, então, falam, talvez a gente consiga trabalhar um escopo menor e ajustes no acordo de TRIPS para resolver questões, para facilitar o licenciamento compulsório, que é um instrumento que já está no acordo, que os países vêm usando, o Brasil é um pioneiro nesse uso, para poder forçar, às vezes, a abertura de tecnologia, o acesso à tecnologia. Onde a solução pode... E o Brasil vem trabalhando com outros países com dois objetivos. Um, falando para os primeiros, para os proponentes, olha, há uma generalidade de oportunidade aqui, há coisa que a gente pode fazer, talvez um escopo menor seja mais viável. Então, não é ou a moratória que eles queriam, mas seria uma moratória. E, ao mesmo tempo, aproveitar também a janela de oportunidade aberta pelos países que são maiores defensores da propriedade intelectual, da rigidez, para melhorar um pouco e azeitar o acordo de TRIPS. Ele tem, realmente, algumas burocracias, apesar do Brasil ter condições de usar, o acordo de licenciamento compulsório, etc., ele é, às vezes, um pouco engasgado, um pouco burocrático para o uso dessas facilidades. Então, a gente aproveitaria também a ideia de, olha, vamos também mudar o acordo, que fica uma coisa permanente. Enquanto a moratória seria uma coisa emergencial, a gente aproveitaria a oportunidade para, digamos assim, limpar um pouco o acordo de TRIPS nessa parte de licenciamento compulsório. Acho que é por aí. Mas ainda está difícil. Muito obrigado, Fernando. Olha, vocês estão tendo direito a duas perguntas só, porque tem pouca gente aí. Outros dias não vai dar para fazer isso, não. Sobre Rússia. Tradicionalmente, no final do ano, a gente faz um exercício de pensar, junto com a presidência, evidentemente, pensar quais são as visitas possíveis para o ano que vem. Isso não quer dizer que todas as visitas vão ocorrer. Depende do quê? Depende da agenda interna aqui no Brasil, depende da agenda interna no outro país, se os dois chefes de Estado e o governo vão estar disponíveis. Depende de você ter acordos maduros para assinar, para dar um certo destaque para a visita. Então, o calendário internacional do presidente para 2022 ainda está nesse estágio de explorar as várias possibilidades. A visita poderá ou não ocorrer. De qualquer forma, havendo ou não havendo a visita presidencial, é útil que haja o contato em nível de chanceleres. Nós temos bastante agenda com a Rússia. Há uma agenda de abertura de mercados para as exportações brasileiras. Há uma agenda de garantia de fornecimento de fertilizantes para a agricultura brasileira. Houve, ao longo desse ano, se notou uma situação de tensão nos mercados de fertilizantes. O Brasil talvez seja o maior importador mundial de fertilizantes. Uma coisa importante para a nossa agricultura é segurar o abastecimento. A Rússia também é uma potência científica e tecnológica. Há possibilidades de incrementar a cooperação nessa área. E é também uma potência diplomática. O Brasil e a Rússia vão estar juntos no Conselho de Segurança em 2022 e 2023. Então, é uma oportunidade dos chanceleres se conhecerem e estabelecerem um canal de contato para uma eventual interação com outros chanceleres. Nós já tivemos contato com a Rússia, talvez esteja faltando. Próxima pergunta. Boa tarde. Eduardo David, da Agência EFE. A OMC vem de um período de três, quatro anos bem turbulentos, que se agrava agora, com pandemia e pós-pandemia. Desde a perspectiva dos senhores, que possibilidades há de destravar, problemas que tem com o mecanismo de solução de controvérsias? E, na medida em que isso não acontece, os acordos, qual validade real tem aqueles acordos que podem ser alcançados agora, se não podem ser fiscalizados ou denunciados? prescindem possíveis violações. Fernando, você quer... Eu não sei se eu peguei toda a pergunta sobre solução de controvérsias. Quais são as perspectivas, na ótica dos senhores, de que seja desbloqueado o assunto? Porque isso trava absolutamente tudo. Até os próprios acordos que possam ser negociados agora, não podem ser fiscalizados, não podem ser denunciadas violações, não podem ser solucionados os problemas que possam ter. Então, a gente não deve chegar a uma conclusão na MC12 para resolver o problema da solução de controvérsias. Ainda não está... não parece maduro. Como vocês sabem, o principal problema é... A gente tem metade do sistema funcionando, se tem uma primeira fase de painéis, onde os juízes que são escolhidos para cada caso dão um veredito, mas tem um órgão de apelação. Todos os países têm direito a apelar nesse órgão, e esse órgão é permanente. Nesse órgão, os países têm que aprovar a nomeação dos membros do órgão de apelação. E os Estados Unidos vêm bloqueando a aprovação de membros do órgão de apelação há alguns anos. Hoje, não tem nenhum membro do órgão de apelação funcionando. Então, o sistema está funcionando pela metade, o que gera o risco de paralisia. A gente tem um caso, por exemplo, o Brasil ganhou um caso importante em frangos contra a Indonésia, no primeiro painel. A Indonésia apelou, como é o direito dela, em um órgão de solução não funcional. Então, o caso está paralisado, por exemplo. A perspectiva... os americanos, então, que vêm bloqueando, não ainda esclareceram como que eles esperam resolver esse problema. Então, enquanto eles mantêm os vetos, enquanto a gente não tem uma clareza de como abordar o problema que só está esboçado genericamente por um dos principais parceiros, a solução continua em passe. O que a gente vai buscar agora na MC12, justamente, é um compromisso de criar um grupo para negociar e termos respostas e voltar a termos um órgão de solução de controvérsias plenamente funcional para a MC13, daqui a dois anos, possivelmente. Muito obrigado. Temos tempo, talvez, para mais uma pergunta. Esses temas são extremamente técnicos, a gente nunca consegue esgotá-los, e a negociação é dinâmica. Vamos para a última pergunta. Bom, já que todos fizeram, vou também fazer. Eu sou o Rudá Moreira, da CNN Brasil. A primeira pergunta mais técnica também seria sobre essa questão, já que há uma menor importância, pelo que eu entendi, da questão ambiental em relação à questão agrícola, nessas discussões, pelo que os senhores entenderam, não é a esfera específica, a questão do comércio deve estar acima. Como levar, trazer, saindo agora de uma COP26, de uma temática ambiental, como esses temas serão levados para as discussões agrícolas. E, claro, como todos os temas estão interligados, as questões sociais, porque no Brasil, por mais que eu entenda e defenda a questão de redução de subsídios para manter uma sustentabilidade ambiental, a aquífera e tudo mais, como resolver, como balancear essa redução de subsídios, há um possível impacto na população pesqueira, ribeirinha, que pode, essas reduções de subsídios, podem impactar, inclusive, uma redução de, não sei, me corrijo se estiver errado, mas, por exemplo, do seguro-defeso, que é um subsídio também. Queria saber se meu pensamento está errado também nesse sentido. E uma segunda pergunta seria, mas, em relação à comitiva, pela conferência sendo ministerial, eu queria saber se é comum o ministro da Economia, ministro da Fazenda do país, ir ou não ir, ou se é comum mesmo não ir, ficar mais pela questão do ministro de Relações Exteriores, e se foi discutido em algum momento a ida ou não do ministro Paulo Guedes, também, para essa conferência da OMC. Obrigado. Um pouco, tanto mais filosófico a primeira, o embaixador Sarkis vai atacar. Obrigado. Eu vou tentar responder de modo muito breve a sua segunda pergunta. Tradicionalmente, vão às reuniões ministeriais da OMC os ministros negociadores, os ministros responsáveis pelas negociações comerciais. No caso do Brasil, como de outros países, essa tarefa, tradicionalmente e legalmente, é da chancelaria. Mas, como eu disse no início, o Itamaraty sempre atuou na matéria em estreita coordenação com diferentes ministérios setoriais, às vezes, não só o Ministério da Indústria e Comércio, como era no passado no Brasil, mas também, especialmente, o Ministério da Agricultura. Creio que, no passado, o Brasil chegou a ter o Ministério da Pesca, se não me engano, separado da Agricultura. Alguns outros ministérios podem se interessar, Ministério dos Transportes, na área de serviços. O nosso embaixador Gasser trata muito com o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, na parte de aviação civil, enfim, em outros serviços. Às vezes, até o Ministério da Justiça tem que ser envolvido. Então, uma tarefa, tradicionalmente, da chancelaria, como o Ministério Negociador, como em outros países. Os ministros das Finanças, para usar um pouco o termo mais universalmente presente, não vão às negociações, em geral. Às vezes, vão ministros da Indústria e Comércio, podem ir ao Ministro da Agricultura, quando o país tem um interesse muito específico no tema, enfim, mas, tradicionalmente, são os ministérios negociadores. Quanto ao comércio agrícola e meio ambiente, como eu já falei muito sobre o tema, eu vou pedir para que o ministro Ghislaine traga outros elementos. Obrigado, embaixador. Bom, especificamente sobre a questão de subsídios à pesca, aí eu vou deixar para o ministro Fernando Pimentel complementar, mas eu queria falar brevemente sobre a questão da inter-relação entre políticas ambientais e comércio agrícola. A repercussão da COP26 não atingiu a agenda, ao menos não em cheio, não atingiu a agenda dessa conferência ministerial. O que está na área agrícola, existem tentativas, sobretudo por parte da União Europeia, de trazer algumas considerações não comerciais para a agenda da OMC, como, por exemplo, transição para sistemas alimentares sustentáveis, enfim. Mas têm sido tentativas exploratórias, não entraram na agenda da organização até o momento. Então, hoje em dia, o que existe, e aí, novamente, o Fernando poderá complementar, é mais uma negociação de uma declaração paralela à OMC, não é de dentro da OMC, ou seja, uma negociação plurilateral de alguns ministros, para fortalecer o tratamento desse tema, sem que ele esteja efetivamente, enfim, avançando no interior da organização, propriamente dito. Um detalhe que eu acho importante falar sobre a questão de redução de subsídios, de maneira geral, e, sobretudo, em vista de possíveis implicações não comerciais, como a que você levantou, é o seguinte, nós estamos propondo a redução de direitos, não necessariamente de pagamentos. O que isso significa? Uma rápida explicação, porque eu acho importante a gente ter clareza. Países em desenvolvimento podem dar, enfim, simplificando, países em desenvolvimento podem dar 10%, como subsídios distorsivos, podem dar o equivalente a 10% do valor de sua produção agrícola. Países desenvolvidos têm direito a 5%, via de regra. Existem exceções de vários tipos, apoio dado acima do de mínimos, enfim, aí a gente entra na tecnicalidade. Para vocês terem uma ideia, em 2016, tomando valores de 2016, o Brasil teria direito a dar 33 bilhões de dólares em termos de subsídios distorsivos. Nós demos 2,9 bilhões. Quando nós estamos falando em reduzir 50% dos direitos, nós estamos querendo dizer que países como o Brasil teriam direito a dar até 16 bilhões de dólares em subsídios distorsivos, o que possibilitaria, novamente, a países como o Brasil multiplicar por 5 o seu volume de subsídios. Ou seja, há um espaço de políticas públicas suficiente para você contemplar outros fatores. Por que nós estamos lutando pela redução dos subsídios? Porque existe uma tendência de aumento exponencial desses direitos, que pode levar a uma situação de distorção de mercados, que vai retirar, enfim, produtores competitivos do mercado internacional. Existe um estudo da Austrália que diz que, nos próximos anos, nós poderemos ter, haverá direitos de subsidiação no valor de 2 trilhões de dólares. Nem todos esses 2 trilhões de dólares vão ser utilizados. Mas, se fossem, não se poderia mais falar de um comércio agrícola internacional justo. Então, esse é o nosso ponto, é você colocar parâmetros mais estritos para garantir condições mínimas de competição justa entre os países. Obrigado. O Fernando já vai falar sobre a pesca. Um pouco, só acrescentando uma coisa que o Alexandre mencionou. O que ele estava dizendo é que o embaixador Sarkis tinha mencionado como level playing field, apesar de eu ter pedido a ele não falar em inglês. O que é o level playing field? Eu falo para a juventude, que talvez esteja assistindo a gente na internet. É o gramado... O gramado plano, literalmente o gramado plano. A comparação é com aquele campo de pelada que tem um lado assim mais alto que o outro. Então, o time que está jogando no alto tem uma vantagem, depois troca. A ideia é que você tenha condições de competição, concorrência, que sejam justas, e você possa alocar, nós falamos isso aqui na última conferência sobre os resultados da COP26, você possa fazer a produção agrícola, por exemplo, lá onde ela é mais produtiva, você produz mais alimentos com menos terra e menos insumos. O Brasil tem uma agricultura muito competitiva, talvez uma das maiores competitivas do mundo, então tem pouca necessidade de subsídio. Mas se você colocar subsídio suficiente, você pode fazer uma plantação de bananas na Suécia. É possível. A banana vai custar, não sei, 400 dólares o quilo. Mas o que você faz? O que você vai ter que gastar de energia e insumos para fazer isso é uma coisa gigantesca. Então, essa é um pouco a filosofia que estamos por trás. Talvez seja politicamente impossível eliminar, porque sempre há um setor que precisa de uma ajuda por questões sociais, é compreensível isso. mas não deixar que o nível dos subsídios aumente tanto, que o mercado internacional seja completamente distorcido e que, com consequências, inclusive, ambientais desfavoráveis. Fernando, por favor, para esse tema da pesca, que ninguém consegue entender. Só para dar o contexto, e, seguindo o que o embaixador Aquiles falou, a ideia é conter os subsídios exagerados. Sempre essa é a nossa atuação. Por exemplo, o seguro-defeso está inteiramente preservado. Os países têm o direito a fazer níveis razoáveis de subsidiação. E, no caso, o seguro-defeso, ainda mais porque é um seguro, é um subsídio, na verdade, de caráter ambiental. Você paga um salário mínimo, eu acho, enquanto os pescadores não podem pescar porque os peixes estão em desova. Quer dizer, já está totalmente absorvido, digamos assim, no contexto da negociação. O que estamos buscando é justamente o subsídio que vai além, que está produzindo já o caso que o professor Aquiles falou, já está acontecendo, a sobrepesca, os estoques marítimos, segundo dados da FAO, da Fundação Mundial de Alimentação, já estão sobreutilizados, já estão em declínio mais rápido do que eles podem se recuperar. Então, a ideia é coibir esse tipo de subsídio para dar uma chance dos estoques se restabelecerem. Mas há espaço para política social, etc. Isso está claro nas negociações. A ideia é tirar os grandes subsidiadores. A gente está falando de bilhões de dólares. Obrigado, Fernando. O embaixador Sarkis vai fazer o encerramento e aí a gente termina a conferência. Sarkis, por favor. Sobre a questão dos subsídios, eu queria só salientar uma posição que o Brasil tem advogado na OMC, no G20 e em outros fóruns. Criar as condições equânimes é fundamental para que a concorrência seja justa, seja leal e transparente. E o Brasil tem advogado a redução dos subsídios em todos os setores, especialmente o setor agrícola, um setor em que essa redução é devida. O setor de pesca, onde também essa redução é devida. E os danos ambientais são grandes em ambos os setores. Como muito bem explicou o embaixador Aquiles, na cadeia de produção agrícola, em certos países, o uso de energia menos renovável, o uso de insumos que consomem mais os recursos ambientais, leva a uma produção agrícola, não só menos competitiva comercialmente, mas também a uma produção agrícola que, se no passado já gerou danos à biodiversidade, hoje já gera danos ao clima, através de mais emissões, na cadeia, não só na agricultura, mas na cadeia de produção, a começar a montante na produção de energia. O Brasil tem uma matriz energética absolutamente de excelência em termos de padrões de sustentabilidade. Isso é insumo fundamental para a agricultura, para a indústria e para os serviços. Então, uma unidade de PIB produzida no Brasil e comercializada internacionalmente é potencialmente uma contribuição para o meio ambiente. Então, na OMC, o Brasil firmemente vai advogar o uso de princípios do comércio multilateral, redução de subsídios, redução de distorções, liberalização, porque é isso que a organização tem que negociar para beneficiar o desenvolvimento sustentável e, por conseguinte, beneficiar o meio ambiente. Essa é a posição firme do Brasil e nós entendemos que a Organização Mundial da Saúde, do comércio, pode, sim, dar uma contribuição ao desenvolvimento sustentável. É o caso da pesca, é o caso da agricultura, é o caso também da indústria, onde as condições de competição têm que ser mais econômicas. E também é o caso de comércio e saúde, porque saúde é um tema de desenvolvimento sustentável. Eu queria, só para encerrar, sugerir a leitura dos parágrafos 42 e 43 da declaração de líderes do G20. São parágrafos sobre comércio e investimento que versam sobre expectativas para a OMC 12, que versam sobre essa necessidade de redução de subsídios distorcivos e de outras distorções em todos os setores. O Brasil é muito favorável a esse tipo de iniciativa, como eu expliquei. Então, recomendo a leitura dos parágrafos 42 e 43 da declaração de líderes, bem como o parágrafo 15, que trata de questões de agricultura, de segurança alimentar e de questões afetas ao meio ambiente. E ali é uma linguagem consensual muito apropriada sobre o papel das cadeias de valor em agricultura para o meio ambiente, para a biodiversidade, para a redução das emissões também e para a segurança alimentar. Por fim, eu queria salientar que, além desse esforço de coordenação com vários ministérios, vários órgãos, incluindo o Ministério da Economia, agricultura, o nosso esforço tem sido sempre de intercambiar notas com o setor privado. O Tamaraty, sobre temas industriais, sobre temas de investimentos, sobre temas agrícolas, tem mantido uma interlocução muito fluida, muito frequente, com diferentes representantes CNI. Ainda hoje, pela manhã, o ministro Gislaine e eu conversávamos com vários representantes do setor agrícola no âmbito do Instituto Pensar o Agro. Também diálogo com os parlamentares interessados nos temas de facilitação de investimento, nos temas de subsídios industriais, subsídios agrícolas. Isso tem sido uma constante no nosso trabalho e levávamos para a MC12 todas essas considerações. Os setores conhecem as nossas posições negociadoras de um modo geral. E, para nós, ressaltando o que o ministro Fernando Pimental dizia sobre expectativas, em resposta a uma das perguntas, as expectativas para a solução da pendência do órgão de apelação, eu queria salientar que o Brasil não fica parado. O Brasil, com outros, construiu alternativas, aderiu ao mecanismo alternativo do qual fazem parte a União Europeia, China e outros importantes atores. Tem convidado aqueles que são membros da MC que não aderiram a esses instrumentos a aderirem. Não quer dizer que o Brasil vai abandonar o sistema de solução da controvérsia da MC. Muito pelo contrário. O Brasil, junto com a União Europeia e outros parceiros do grupo de Ottawa, tem sido muito firmes em pedir uma rápida resolução. Mas, como bem disse o embaixador, o ministro Fernando Pimental, nós temos que ser realistas. E realismo aqui, para a credibilidade da organização, como o Brasil tem defendido, é, no mínimo, se ter um programa de trabalho. para os próximos dois anos, para que cheguemos com resultados na MC 13. Nós queremos uma organização que passe por esse escrutínio. O Brasil quer ver a organização ativa, mobilizada para gerar resultados. E acreditamos na organização, queremos investir na organização, como eu disse, haverá uma recuperação econômica, uma recuperação do comércio, e a OMC será importante, foram para o Brasil continuar bem regulamentando o comércio multilateral e retirando dele os benefícios. Os benefícios de redução de subsídios em pesca e agrícola só são possíveis via OMC, não serão possíveis via acordos de livre comércio, serão possíveis via o sistema multilateral de comércio. E vamos continuar apostando e investindo nesse sistema para o qual o Brasil tanto contribuiu na sua construção. Muito obrigado, embaixador Aquides. Muito obrigado, senhor Sarkis. Continuando com as metáforas futebolísticas, a seleção brasileira está de partida para a Copa Mundial do Comércio em Genebra, na Europa. O embaixador Sarkis é o nosso camisa 8, encarregado de passar a bola para o camisa 10, que é o ministro França fazer gol. A equipe aqui do embaixador Gássio, do ministro Gislene, nas laterais estão cruzando bola. O Fernando Pimentel é uma espécie de Thiago Silva, organizando tudo lá de trás. Nós contamos com quatro jogadores emprestados, comandados pelo secretário Lucas Ferraz, do Ministério da Economia, muito bons, que vão nos ajudar a compor o time. E vamos todos torcer para que o Brasil encontre um... Como é que é? Level Playing Field, um gramado equilibrado lá em Genebra, e consigamos trazer a Copa para casa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto